Então tá, pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma live do Neve. Agora temos oficialmente um projeto de extensão chamado Briólogos Online. A gente tem aqui 45 pessoas inscritas. Ah, vou ter que fechar o meu esquema aqui, porque eu já estou vendo que está dando uma interferência. Então acho que a gente pode começar. Inicialmente eu agradeço a participação de todos vocês que estão aqui nos assistindo. Boa noite a todos. Hoje a nossa live vai ser com o tema relacionado à biotecnologia e bioprospecção. Então nós temos a honra de ter conosco o professor, o doutor Felipe de Carvalho, Vitória. O Felipe está madrugando aí, está na Alemanha, já são uma da manhã e ele está nos presenteando aí com a sua presença mesmo de madrugada. Então o Felipe vai ser o mediador hoje. As meninas vão fazer as suas apresentações e o Felipe vai estar aí para mediar, questionar. E vocês também fiquem bastante à vontade para colocar aí no chat as perguntas que vão surgindo. Então hoje a gente tem conosco a doutora Carla Gomes. A doutora Carla, ela é bióloga, né? Na verdade a Carla possui duas graduações em ciências naturais e também em biologia. É mestre em botânica na área de taxonomia e também doutora em botânica, trabalhando com cultura de tecidos de briocas, que é o que ela vai falar um pouco mais para a gente hoje. A gente tem também a doutora Marta Regina Pereira, também conhecida como Martinha. Martinha de Bagé, né, Martinha? Também é bióloga. E a Martinha fez mestrado e doutorado no INPA, né? E também em conjunto com a Universidade de Liege, na Bélgica. A Martinha trabalhou com filogenia, né? Ecologia, taxonomia de calhão e perácea. E hoje ela está trabalhando mais com os estudos relacionados a plantas medicinais e bioprospecção, que também é um pouco do que ela vai falar hoje, né? E ela é professora colaboradora na Universidade do Estado do Amazonas. A gente tem também a mestre Mônica Munareto, também bióloga, né? Pela Universidade Federal do Pampa. Ela é mestre pelo programa de pós-graduação também da Unipampa. E hoje a Mônica é doutoranda, né? Nesse programa, ela vai falar um pouco mais do trabalho dela, né? E ela é orientada pelo professor Felipe Vitória. E nós temos também a bióloga Terese Tessé Torres, que com muito orgulho foi minha orientada, né? Na graduação em Ciências Biológicas, né? Biologia Marinha, um curso que nós temos em convênio entre a UERGS e a URGS. E hoje a Terese é mestranda no programa de pós-graduação em Recursos Hídricos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ela vai falar um pouco sobre os estudos relacionados com briófitas, né? Aplicadas a fitos de mediação. E o doutor Felipe Vitória, então, né? Depois o Felipe pode falar um pouquinho mais dele. Mas o Felipe também é biólogo, né? Pela UBRA. Fez mestrado em Botânica, né? No Instituto... No Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E o doutorado em Biotecnologia pela Universidade Federal de Pelotas. Atualmente o professor Felipe é professor na Unipampa. E as pesquisas dele estão principalmente hoje relacionadas à biotecnologia sistemática, evolução de fungos e briófitas, né? Especialmente com as espécies da Antártica e do Pampa, né? E ele realiza estudos especialmente biotecnológicos, né? Visando inferir a evolução dos genes, né? Estresse abiótico, genômica, né? Então, estudos nessa área. E certamente nós teremos o prazer de ter o Felipe falando mais sobre os seus trabalhos em outra ocasião também. Então, bom... Só para... Antes de começar, então, já vou dar um aviso do final. Não esqueçam de ficar nos assistindo até o final. Uma porque, certamente, vão ser discussões muito interessantes, né? Que vão aparecer aqui. Mas também porque hoje a gente vai apresentar para vocês os finalistas aí do logo, né? Do Neve. Então, fiquem aí até o final. Certo? Então, eu vou passar agora a palavra para o Felipe. Vou ficar bem quietinha aqui. Agora é tudo contigo, Felipe. E aí, depois as meninas já... Começam a apresentar. Ok, Jussara. Olha a responsabilidade que tu me coloca aí em rede nacional e internacional. Bom, primeiramente, agradecer o convite. Pois é, né? O Neve tá... Agradecer o convite da Jussara, do Emerson, né? Como coordenadores do Núcleo de Especialistas de Biólogos do Brasil, né? E também dar os parabéns por essa iniciativa que eu acho que a gente está precisando disso. Não só para o nosso grupo, pequeno grupo de especialistas em musgos, hepáticas e autócefos, como também para todos os outros grupos de cientistas para poder interagir mais. A gente vive num país tão continental que não consegue se conversar e os congressos, muitas vezes, não atendem a todas as áreas possíveis dentro do grupo que nós trabalhamos. Então, acho que é muito, muito, muito importante essa iniciativa do pessoal do Neve para fazer a gente conversar mais e poder interagir mais. E quem sabe daí sair grandes colaborações. E o que é o mais importante, né? Manter o network ativo nesses tempos de pandemia no qual a gente tem que ficar isolado dentro das nossas pequenas regiões e aí não consegue tão cedo interagir e poder, assim, avançar na discussão científica. E também agradecer a presença, né? Da Carla, da Martinha, da Mônica e da Terese poder vir aqui mostrar o que vocês vêm desenvolvendo, mostrar as novidades e as discussões, que é muito importante. E esse tema é um tema que é pouco recorrente dentro dos congressos, principalmente da botânica, porque ele não tem o chamariz que tem da botânica clássica, mas é um tema extremamente importante para a gente discutir ainda mais hoje dentro da questão de como a gente pode, além de conhecer a nossa diversidade, também explorar formas de aplicar esse conhecimento em processos, em produtos, que vão trazer um benefício também para o ambiente, para a saúde humana, para a agricultura, enfim, para toda a sociedade. Então, eu acho que o trabalho das meninas aí é um trabalho muito importante e acho que tem que ser divulgado não só dentro dos pequenos grupos que atendem a essa linha de pensamento, linha de pesquisa. E as bibliófitas são um modelo incrível para se estudar processos evolutivos e aplicações biotecnológicas, porque elas estão ali no limítrofe, de um grupo que veio do ambiente extremamente aquático, axênico, para um ambiente terrestre, extremamente cheio de estresses no qual as pessoas tiveram que se adaptar e essa adaptação que gera esses potenciais de aproveitamento em recursos tecnológicos. Então, eu acho que é muito importante e esse conhecimento que elas vão trazer com as apresentações delas vai ser muito interessante para também tentar relacionar o que cada uma faz com o que a gente mesmo acaba vendo no nosso dia a dia como biólogo e o que a gente pode prever para o futuro para trazer um incremento dentro da discussão científica. Então, mais uma vez, obrigado e vamos começar essa discussão. Então, nós temos aqui quatro especialistas dentro da área da biotecnologia, cada uma com o seu viés, o seu expertise e acho que elas vão se complementar a partir do momento que forem trazendo as suas falas e as suas discussões dentro da sua área de conhecimento. Então, vamos começar com a Carla, que vai falar sobre propagação em evito de biócritas do Cerrado. E aí, Carla, contigo agora a palavra. Fique à vontade. Oi, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço aos organizadores, aos coordenadores do núcleo pelo convite. Fiquei muito feliz. E hoje eu vou falar um pouquinho, como o professor falou, de propagação in vitro. Já vou tentar aqui colocar a minha tela. Está aparecendo aí? Ainda não. Não. só um minutinho. Aqui, pronto. Agora vai. Tá, agora vai. Já aceitei aqui. Tá, agora está aparecendo. Então, eu vou falar um pouco de propagação in vitro de músculos do Cerrado, que foi o principal tema das minhas pesquisas durante o doutorado. Vou falar um pouco sobre formas de cultivo e utilização de músculos cultivados in vitro, o porquê eu resolvi trabalhar com músculos do Cerrado, um pouquinho sobre estabelecimento indireto e propagação clonal. Então, as briófitas podem ser cultivadas a partir de esporo e de gametófitos, né? Em ambas as estruturas de desenvolvimento inicial, é o protonema, né? Ou pode ser também broto a partir de gametófitos e, posteriormente, o desenvolvimento de gametófitos. O cultivo, a partir de esporo, tem como vantagem a desinfestação, estabelecimento mais eficiente e, a partir de gametófitos, é interessante quando a espécie não são encontradas férteis. As briófitas cultivadas in vitro apresentam, podem ser utilizadas como ferramenta para diversas pesquisas, né? Pesquisa celular, melhoramento genético e também como conservação que, como exemplo, as espécies com risco de extinção estão sendo cultivadas, conservadas e também reintroduzidas, né? Em estudos mais recentes, tem sido utilizado o uso de berratores, que favorece a propagação em larga escala, né? Com condições de crescimento padronizado e com alto grau de pureza. Nos estudos com abordagem biotecnológica, acredita-se, né, que as espécies, a estrutura mais utilizada são os protonemas. Ops. Então, por que propagar músculos in vitro? Sabemos que os músculos apresentam potencial ecológico, medicinal e econômico, né? E interesse biotecnológico tem sido cada vez mais crescente. Mas, apenas cerca de 5% dessas espécies já foram submetidas às técnicas de cultivo. O Brasil tem mais de 1.500 espécies e, sendo que 478 estão, ocorrem, né, no cerrado e 63 delas são endêmicas. O cerrado é um domínio caracterizado basicamente pelo seu clima sazonal seco e tem forte pressão atrópica, né, com desenvolvimento urbano que desencadeia em desmatamento. E as principais limitações para pesquisas com foco em cultivo in vitro de músculos, né, ou de briófitas também, aliás, de briófitas de forma geral, pode ser devido à dificuldade em produção em grande quantidade, né, falta do conhecimento do crescimento vegetativo das espécies das espécies alvos e também dificuldade de se encontrar plantas férteis, né, ou seja, contendo esporófitos aptos para o cultivo in vitro. Então, com isso, o aperfeiçoamento de técnicas de cultivo in vitro poderá ajudar a resolver problemas ambientais como permeabilidade do solo, poluição atmosférica, aumento da temperatura e recuperação de ecossistemas degradados. Pensando nisso, nós fizemos um estudo com o objetivo de estabelecer culturas in vitro iniciadas de fragmentos dos gametófitos de dez espécies de músculos do cerrado. O título é estabelecimento indireto aumenta as chances de propagação em vitro de músculos do cerrado, um novo método. Então, as plantas foram coletadas no perímetro urbano do DF, na Distrito Federal, elas foram identificadas e selecionadas e a preparação consistiu na fragmentação dos gametófitos em filídeos, caolídeos e risóides, em seguida foram desinfestados em álcool a 70% e várias concentrações de hipoclorito de sódio inoculadas em meio solidificado. Os explantes que apresentaram desenvolvimento foram transferidos para novas placas, né, e cultivados por mais 30 dias. Então, os resultados mostraram que os explantes desenvolvidos sem contaminação foram de maneira geral baixos, né, com algumas exceções ou nulo. E os explantes desenvolvidos com contaminação foram, apresentaram um percentual maior. Então, nós organizamos um organograma, né, um esqueminha para mostrar as diferenças dos cultivos do estabelecimento direto, que está representado em azul, né, e o estabelecimento indireto, que está representado em vermelho. Então, após cinco a dez dias de cultivo, os explantes podem morrer, né, ou eles podem desenvolver e, aliás, desinfestar e desenvolver. E, após o primeiro subcultivo, no caso do explante desenvolvido sem contaminação, a gente já alcança o estabelecimento e, posteriormente, pode-se fazer a multiplicação, né, e no caso do explante parcialmente contaminado, após sucessivos subcultivos, o explante que cresce para, assim, para fora, digamos, da contaminação, ele pode ser resgatado e, após os subcultivos, a gente alcança o estabelecimento e pode ser propagado. Então, aqui, tem o estabelecimento indireto representado pelo musgo brilmargento, mas o mesmo procedimento foi realizado para as demais espécies. Então, aqui, em A, a gente pode visualizar, né, o crescimento da colônia juntamente com a contaminação. No quarto subcultivo, o explante cresce para fora, já da contaminação, é mais visível, então, você pega uma pequena partezinha aqui com contaminação, aliás, sem contaminação visível, e a partir do sexto subcultivo, com 11 dias de cultivo, a gente já pode observar que não tem mais contaminação e aqui com 34 dias de cultivo. No caso, brilmargento, preciso seis subcultivos, mas esse período variou de três a seis subcultivos. E as estruturas de desenvolvimento ocorreu basicamente do ápice, né, das axilas e também da seção do caulíde, na região de seção do caulíde, aqui, protonemas. Ocorreu também o crescimento de brotos para todas as espécies, né, sendo protonemas e brotos. E apenas leucobro crispo, a gente conseguiu visualizar o desenvolvimento de protonemas a partir do filídeo, né, isso não aconteceu para nenhuma mais das espécies. E a gente observou também que o período de, para a formação de colônias, né, variou para as espécies, né, para cada espécie. No caso, aqui veio a gente 24 dias, pogonato pensilvânico, 130 dias, e o esfagno, que é o, né, conhecido, 55 dias. Então, a gente concluiu que o estabelecimento indireto foi alcançado para todas as espécies testadas. E é proposto como uma metodologia viável para o estabelecimento de culturas in vitro de musgos, especialmente aqueles que a gente tem pouca quantidade, né, que a amostra é pouca. E esse método ajudará a ampliar o uso comercial, conservacionista e biotecnológico, né, para nós aqui, biotecnológico, de musgos de interesse ecológico, que inclui as espécies ameaçadas de extinção. Além desse trabalho, eu também fiz um outro, vou falar aqui rapidinho, né, que é propagação clonal excito, onde foi realizado com nove espécies e consistia no estabelecimento e cultivo em vidro em meio semi-sólido. Depois, subcultivado em meio líquido, após a formação da colônia, essa colônia foi fragmentada e transplantada para substratos. Eu utilizei, testei em seis substratos diferentes, né, sendo orgânicos e inorgânicos. O estudo foi realizado em duas fases, né, que eu chamei de pré-climatização, que foi realizado em laboratório, de crescimento e a outra aclimatização que foi realizada em casa de vegetação. E a gente percebeu, dentre outros, muitos resultados, mas vou falar basicamente aqui, que o sistema de cultivo em meio fechado, né, que foi realizado em potinhos fechados, favoreceu o desenvolvimento de protonemas. E já o cultivo realizado em casa de vegetação favoreceu o desenvolvimento de gametófitos e também a multiplicação, né, ou seja, a colonização de gametófitos, o aumento da quantidade no substrato. E após quatro meses de cultivo, a gente pôde observar a total colonização do substrato, aqui no caso de bril coronato, um pequeno tapete aqui de dois centímetros de altura e chegou a alcançar quatro com um pouco mais de tempo. No caso de bril densifólio, a gente só pôde observar um bom desenvolvimento após sete meses de cultivo e também a gente conseguiu observar o desenvolvimento de esporófito, né, completo, desenvolvimento completo no isopterígio, tenerifólio após quatro a cinco meses de cultivo. Então, basicamente isso, agradeço ao convite e é isso. Parabéns, cara, trabalho muito legal, muito bonito, como é bonito a gente ver as plantinhas crescendo in vitro, né, um verdinho vivo, coisa mais linda que a gente ver as plantinhas, como o pessoal chama no laboratório, né, os bebezinhos. E, gente, para aqueles que nunca tiveram a experiência, é um trabalho bem difícil, tem que ter paciência, a gente aprende muito com os erros, às vezes dá vontade, de pegar e tocar tudo fora, porque é bem complicado, mas parabéns, cara, acho que foi muito, acho que o trabalho é muito, muito importante, né, a gente tem bastante pessoas e pesquisadores e laboratórios do Brasil que cultivam, só que geralmente os protocolos não são bem estabelecidos, então acho que, acho que esse tipo de protocolo e estabelecimento está aí, ainda mais para as peças que são pouco exploradas, ainda mais no Cerrado, que também tem pouca coisa sendo feita nesse sentido, acho que é muito importante, tá. Jussara, não sei se a gente faz uma discussão mais ampla depois, de todos apresentarem, a gente pode, já interagindo com o pessoal, não sei como é que vocês querem fazer. Felipe, tu que manda, eu acho que é indiferente, então pessoal, aqueles que estão aí assistindo a essa live do Neb nas redes sociais, YouTube e Facebook, tiverem perguntas, por favor, coloquem aí, porque a ideia é interagir mesmo e ver, né, quais são os anseios, curiosidades e dúvidas de vocês e até mesmo discutir esses assuntos. Carla, eu tenho duas coisinhas que eu queria, é mais curiosidade minha mesmo, em relação aos contaminantes, quais os tipos de contaminantes que mais apareceram nas tuas culturas? Bom, no cultivo evitro, basicamente fungo, né, e bactérias também, mas no cultivo clonal, né, eu cito no caso de vegetação, como era uma casa de vegetação de múltiplos usos, então teve muita contaminação por cianobactérias, cianobactérias, né, isso, e também por outros músicos, então, por exemplo, o brioargento, brioargento, brio coronato contaminou todas as minhas outras, eles invadiram, né, e eu fiz uma amostragem muito grande e ficava tudo um do lado do outro, mas são terríveis. É, é complicado. Chegaste a fazer algum controle negativo para contaminantes, por exemplo, geralmente quando a gente faz esse tipo de set de cultivos, a gente pega em cada repicagem, a gente faz uma nova subcultura em meios específicos tipo LB para bactérias e quinofe, mais glucose para fungos, porque acontece, e isso é uma coisa bem interessante, o que acontece, às vezes, tu tem lá um isolado que está gerações após gerações dentro do laboratório sempre repicando, parece que não está contaminado, pega um pedacinho e coloca num outro meio, por exemplo, rico em açúcar, brota fungo, porque tem muito fungo endófito que acaba se mantendo inerte enquanto a planta está bem viável, mas se tu der um pouquinho mais de recurso para ele, ah, é, então é para mim, então eu vou crescer mais que a planta agora. Isso é importante para saber se a tua cultura é mesmo axênica ou se o teu músculo está avançando mesmo e conseguindo superar todo e qualquer outro competidor ali no meio de cultura. É a mesma coisa com bactérias, né, geralmente a gente pega um pedacinho, uma pontinha, não precisa nem ser um fragmento grande, só um pedacinho, um filidzinho e coloca nesse meio LD para bactérias, quinope, glucosa, qualquer outro meio arrefecido em açúcar para fungos. A gente mantém essa cultura, essa avaliação sempre a cada repicagem, só para ter certeza que é axênico mesmo. Então, eu nunca utilizei nenhum controle negativo como você disse, mas todas as espécies que eu trabalhei, eu testei de várias formas, eu sou um pouco inquieta, muito curiosa e extremamente chata, então, olha, basicamente nunca tive problema com esse tipo de contaminação, eu acho que uma vez ou outra, e todos os meus experimentos eu sempre fiz em repetições, e todos eles eu testei em meio semissólido, com sacarose, sem sacarose, e com fitohormônios, né, e todos eles também testei em meio líquido, com sacarose, várias concentrações também de sacarose, usei, usei outra, um ou outro, com outro açúcar, mas basicamente sacarose, e raramente acontecia alguma contaminação, e eu sempre fazia em repetições, então, não tive esse problema também de contaminação, porque eu sou muito chata na hora de fazer as repicagens, mas que bom, que bom, porque imagina, como a Carla colocou, vocês devem estar acompanhando aí, esse tipo de estratégia não é só para o cara querer desenvolver o produto, se tu quer manter o germoplasma dessas plantas que estão ameaçadas de extinção, por exemplo, tu tem que manter ela em condições de que elas consigam sobreviver nesse germoplasma para quando tu fazer uma estratégia como esse que a Carla fez com muita eficiência de propagação ex-crito, então, tu tem que manter as culturas sempre viáveis, né, eu acho que é muito importante saber, assim, que legal que ela, como ela trabalhou com isso, fez isso durante todo o seu doutorado, e teve esse cuidado, e é importante mesmo de ser chatinho, enjoado, para cuidar do nosso... Tem que ser. Porque se qualquer coisa der errado, é um trabalho de meses e meses a fio que a gente acaba perdendo, e para te manter esse germoplasma ativo, tu tem que ter essa ciência de viabilidade, mas muito bom, parabéns, cara. não sei se o pessoal pegou a pergunta ali, a Oswanda perguntou ali. É, tem a Oswanda e tem o Rodrigo também lá em cima, não sei se tu viu, Felipe, o Rodrigo perguntou sobre o cultivo, né. O Rodrigo perguntou se, Carla, durante o cultivo tu teve algum problema com fungos na amostra. Ela já respondeu, mas vamos dar a oportunidade de responder de novo. não, tive só durante o estabelecimento inicial. Após fazer todo o processo de estabelecimento inicial, raramente acontecia algum problema. O mais chatinho é o esfagno, que devido a sua estrutura morfológica, né, todos sabem lá que tem aquele armazen, aquela estrutura que armazena micro-organismos, então foi o que me deu mais trabalho. mas tirando isso, assim, durante as repicagens, não, as contaminações foram só durante a fase de estabelecimento. E a Oswanda pergunta, Carla, qual foi a maior, o maior desafio, dificuldade para fazer os cultivos? Então, foi, eu que eu não falei aqui, mas eu fiz um trabalho também, como eu falei, eu testei em vários sistemas, duas das espécies que eu trabalhei e eu testei em sistemas de cultivo, meio sem sólido, meio líquido, com agitação, meio líquido estacionário, e também testei em bioreator. Só que eu não tinha recursos para fazer o bioreator, durante a minha tese, eu não tive recursos financeiros, né, então, para montar o bioreator foi o maior desafio, porque eu montei praticamente sozinha, né, alguns colegas me ajudaram, tinha um professor da Embrapa que me ajudou também, me auxiliou bastante com umas dicas, um outro aluno também, e também de alguns professores, mas foi o meu maior desafio, montar o bioreator a tempo de fazer os experimentos para finalizar, ter resultado e finalizar a tese, mas os resultados foram surpreendentes, né, foram muito bons, a gente ficou muito animado, mas acabou a tese. E aí, a gente está aguardando alunos para continuar, o bioreator está parado lá, montado, foi muito sacrificante o montar, a gente teve que mudar de laboratório, a gente teve problema com contaminação por ácaro no laboratório inteiro, as plantas de muitos estudantes morreram quase todos, mas os nutriófitas permaneceram lá firme e forte. Mais um exemplo de resiliência desse grupo de plantas, né? É, Felipe, eu vi que tem mais algumas questões aqui, acho que tem mais umas três, mas, na verdade, eu estou pensando até em função do nosso tempo, né, a gente não queria se estender muito também para não ficar, o pessoal não cansar, né, de repente, não sei o que tu acha, talvez a gente pudesse prosseguir, né, para as próximas, e aí a gente, eu vou anotando essas perguntas e no final, conforme tiver aí o pessoal ainda interessado, a gente pode voltar, não sei se tu acha que é possível, que eu fico com medo Eu acho pertinente, eu ia sugerir isso, também, eu estou acompanhando aqui, eu vi que tem bastante gente interessada, só que a gente vai conseguir atender todo mundo, senão as demais palestras ficam prejudicadas, então vamos seguir adiante, depois a gente retorna essas perguntas, se sobrar algum tempinho, então agora vamos para a Martinha, tá, Martinha, a palavra com você. Oi, estou tentando compartilhar aqui, tá, consegui? Você conseguiu compartilhar, não? Agora sim. Oi, pessoal. Coloca a tela feia, isso, agora está certinho. tá, sim, agora está o quê? Oi, estão me ouvindo? Oi? Sim, Martinha, estamos ouvindo. Ah, está bem. estamos ouvindo. Ah, ok, eu fiquei comentei para trabalhar no sistema, então está bem. Boa noite a todos, é uma satisfação enorme poder compartilhar um pouquinho do trabalho da gente que está começando com todos vocês. Então, o que a gente quer mostrar hoje é o nosso projeto em andamento aqui na Amazônia, que são briófitas com bioindicadores de metais nobres e pesados na Amazônia, aqui na Amazônia Central, né? Eu sou a Marta, que estou na supervisão do projeto, né? Tem professor, o doutor Jair Max Fortunato, que é da OEA, ele é, está trabalhando junto nesse projeto, Joaquim Nóbrega, da UFSCar, que vai trabalhar com a parte química e a gente trabalha junto com o SensePan também nesse projeto. Bom, vocês podem perguntar, ela vai trabalhar com metais, por que briófitas, né? Então, a gente começa respondendo essa pergunta. Bom, são bioindicadores, né? Como muitos que estão hoje aqui sabem, né? Então, o que é um bioindicador? São aquelas espécies, grupo de espécies ou comunidades biológicas cuja presença em abundância são indicativos biológicos de uma determinada condição ambiental. Então, isso é um bioindicador. bom, por que briófitas como bioindicador, né? Então, as briófitas, elas são plantas que elas cumprem todos os critérios de bom indicador. É fácil colheita, tolerância elevada às concentrações de metais, fácil manipulação em laboratório, acumulação de quantidade de metal suficiente para uma análise sem pré-concentração, que é importante, exibe uma correlação simples entre a concentração de metal acumulada e a concentração no meio circundante. Bom, nós temos alguns exemplos de bioindicadores, né? Que são assimilação de metais pesados por algumas briófitas como o musgo aquático, né? Do gênero fontinares, como mercúrio, chumbo, depósitos minerais, outras que são exemplo da funária, né? que nós não temos aqui na Amazônia, acho que só no sul do Brasil, e ela é indicador de áreas com chumbo, com ouro, outros que são bem representados em locais com cobre, e nós temos um experimento no Japão que foi com racomítrio, que em protonema, como falado pela colega há pouco, né? Sobre os protonemas, um vitro do acúmulo de ouro nesses protonemas. Então, a gente pode ver aqui que existe um vasto caminho, né? De briófitas como bioindicador. Onde e por que a gente quer realizar esse projeto? Então, isso é uma coisa bem importante, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa, então, é uma pergunta relevante. Então, onde? Parma do Pico da Niblina é o nosso primeiro local, né? de trabalho, né? Esse, o Parma, acho que todo o Brasil, todo mundo já ouviu falar, né? O Parma do Pico da Niblina fica em São Gabriel da Cachoeira, fronteira com a Venezuela. Uma grande parte dele pertence à etnia Yanomami. É o pico mais alto do Brasil, com aproximadamente 3 mil metros de altitude e com um endemismo incrível, né? Então, é todo uma, é o sonho de quase todo pesquisador. E o meu é um sonho de vida. Desde que eu vim para a Amazônia, o meu sonho a priori era trabalhar com taxonomia, coletar, continua sendo, mas agora com outro olhar, que é também esse de Briófitas como bioindicador. Nosso segundo local de trabalho é o Rio Madeira, né? Um rio importantíssimo para a bacia do Rio Amazonas. tão importante que ele é responsável por 50% do total da carga de sedimentos que é transportada para o Rio, pelo Rio Amazonas. E é uma importante hidrovia, né? Porque ele está nos estados de Rondônia e do Amazonas, ele faz toda essa ligação do Amazonas com o resto do Brasil. Então, muito importante. Então, a gente vai trabalhar aqui no Médio Madeira, no município de Manicoré, Novo Aripuanã e de Borba. São as áreas que a gente está trabalhando. Bom, por quê, né? Que objetivo? Por que eu quero trabalhar? Então, eu vou ler um texto aqui rapidinho, que a mineração e o garimpo ilegais têm sido um dos grandes problemas dos rios da Amazônia. O Rio Madeira, ele tem sido agredido por milhares de balsas e dragas que atraem, né? Ouro e... que extraem ouro e utilizam mercúrio sem nenhuma preocupação. Nem com os animais aquáticos e tampouco com as comunidades ribeirinhas. E para o Parma, né? Do Pico da Neblina, as consequências da mineração e sem nenhum controle, ela é desastrosa. Não só para o meio ambiente, mas também para os povos amazônicos. Agora, explicando, já expliquei que o Pico da Neblina é, sempre foi um objetivo meu trabalhar desde que cheguei na Amazônia, mas o que me fez querer trabalhar com briófitas como bioindicador ou como prospecção de metais foi o fato de algum ter ido a São Gabriel da Cachoeira dar aula, né? E em certa ocasião eu me deparei com muitos garimpeiros que tinham sido retirados do Parma e pessoas, alunos, o próprio exército me deixou a par do que realmente acontecia naquela região. Então, essas são fotos cedidas pelo exército do que acontecia lá, da forma como era feita a extração do ouro, né? Ou não, ou as áreas, né? Que eram simplesmente devastadas e muitas vezes nem tem ouro lá, porque não é feita uma prospecção eficiente. Então, nem sempre aquela área que é usada uma bomba para retirar toda a vegetação tem ouro lá. Muitas vezes a pessoa vai no axômetro, tipo, não vai tendo certeza. E, então, a gente teve essa ideia, né? De trabalhar aqui, tentar fazer a prospecção dos metais e também tentar ver a concentração de mercúrio que já existe nessas áreas. O rio Madeira, aqui vocês podem ver, aqui são dragas, dragas são bem maiores e conseguem trabalhar o ano todo, mesmo na época da cheia. Elas têm bombas potentes que retiram a areia, né? do leito do rio e removem tudo, né? Influenciando drasticamente no fenômeno das terras caídas e no próprio curso do rio, né? Além do mercúrio chamado por eles lá de azogue que é jogado e que tu pode perceptivelmente ver muitas vezes boiando assim no rio. E essas daqui são as balsinhas que juntinhas eles chamam de fofoca. Essas daqui ficam normalmente na praia e fazem as suas bombas de menor proporção mas que fazem também uma retirada da areia da praia removendo para que eles consigam obter o ouro. E o mercúrio todo é jogado de uma forma indiscriminada também nos rios. Já existem estudos de solo de peixes que encontram mercúrio aí. E essa ideia que surgiu porque eu estava em manicoreda numa disciplina no curso de ciências biológicas e a gente foi fazer uma visita com parte de uma disciplina e vivenciamos o dia a dia desse trabalho aqui todo. Lógico que a gente já sabia que existia por isso foi uma das partes da disciplina mas a gente não tinha ideia de como isso funcionava. Tanto é que eu brinco com a minha aluna que deve estar assistindo a Carol nós saímos as duas chorando desses locais. Então daí surgiu a ideia de trabalhar com briófitas tentando entender se o mercúrio já está nas plantas também eu recebi carinhosamente ontem da Dirce minha amiga esse um artigo que saiu agora 2020 que fala da recuperação da limitação de recuperação da biomassa em áreas que sofrem pelo garimpo. Então vocês vejam que isso daqui é uma zona um local de garimpo esse estudo foi realizado na Guiana e eles fizeram 18 plotes em locais de garimpo e eles avaliaram como que essa floresta se recupera. Então eles chegaram à conclusão que se comparado a um local desmatado para agricultura para o pasto ou aqui a área que eles chamam de sobreposta que é a área próxima ao buraco da minério depois nós temos o poço propriamente dito e a área de rejeito. Então vocês vejam que o tanque de rejeito e o poço eles praticamente não se recuperam esse estudo foi feito em 4 a 5 anos. Então vocês lembrem que eu falei lá antes que aqui no pico da neblina muitas vezes eles fazem essa área que eles abrem esse poço muitas vezes não tem nem ouro eles vão para outro local porque não tem uma prospecção. Então vocês imaginem que vai levar um tempo absurdo para se recuperar porque existe um déficit de nitrogênio e fósforo que as florestas precisam para aumentar a sua biomassa então muitas vezes essas áreas nem se recuperam. Então a importância de estudos nesse sentido para coibir realmente a gente sabe que garimpo é proibido mas ele está acontecendo e ultimamente em proporções gigantescas. Bom o que nós já estamos fazendo no Rio Madeira então a gente já fez no Rio Madeira a primeira coleta né o que a gente quer a gente quer a partir da diversidade da briofítica amazônica nessas áreas que sabiamente são utilizadas por garimpeiros a gente quer encontrar espécies que sejam capazes de indicar quantitativamente a contaminação por metais pesados então é feita uma coleta daquelas briófitas ripárias encontradas não selecionamos nenhuma espécie antes né esse material é lavado né ele é separado passa por um crivo né para que fique só o material realmente da briófita é seco estufa a 40 graus como a orientação do Joaquim que é quem é o responsável pela parte química esse material ele já foi a primeira abordagem a primeira coleta ele já foi seco moído e enviado para São Carlos infelizmente nós estamos com tudo parado agora não temos resultados porque a partir de agosto a gente vai começar no laboratório bom o que nós queremos com essa primeira etapa selecionar as espécies que potencialmente elas indiquem se tem ou não metais principalmente mercúrio nessas áreas do rio Madeira próximos as coletas foram realizadas próximas a locais onde tinham dragas balsas né então para ver se as briófitas elas estão contaminadas quais espécies né que a gente encontrou lá e quais são potenciais bioindicadores nessa região esse é nosso primeiro passo o que pretendemos para o parma do pico da neblina bom Itoga ele fez um estudo com o protonema de briófitas e ele conseguiu uma grande quantidade de acúmulo de ouro nesses protonemas isso in vitro lógico né então a gente quer tentar encontrar como já se sabe que os os minérios naquela região do pico da neblina eles ficam muito próximos né da cobertura do solo então saber se a gente pode encontrar nanopartículas desses minerais em briófitas então o que vai ser feito serão coletadas espécies sobre rochas né e solos submergidos ao longo de rios e garapés lavar o material coletado mesmo processo transformar nessa farinha moer e encaminhar para o laboratório de química de São Carlos é coordenado pelo doutor Joaquim que é ele quem vai fazer a parte química né dessa para com os protocolos que talvez tenham que ser modificados ou criados novos né já existem uns que já são usados nesses casos mas talvez tenhamos que criar outros né que talvez só para que se possa detectar esses esses materiais uma ideia nossa é fazer uma prospecção porque lá no Parma se houvesse uma prospecção facilitaria para os órgãos né responsáveis tanto a fiscalização e talvez no futuro se possa fazer garimpar de forma mais eu não sei qual é a palavra mas de uma forma menos degradante né e que seja pelas pessoas pessoas que realmente vivem lá né os Yanomamis as comunidades então que se tenha uma prospecção e que isso possa servir né e também para detectar mercúrio que já existe lá porque as comunidades ribeirinhas os indígenas eles usam a água dos igarapés dos rios eles comem o peixe então eles são os mais prejudicados com essas questões o que esperamos então a gente espera testar a absorção de vários de vários metais alumínio ouro né nióbio mercúrio entre outros e a maioria desses estudos eles têm sido realizados em material cultivado em laboratório então a gente tem conversado bastante com o Itoga ele faz isso né no Japão e em laboratório agora neste caso os nossos experimentos eles serão realizados com briófitas na natureza então a gente vai ter que testar se realmente na natureza e com as quantidades disponíveis no solo na água a essa absorção a gente gostaria de listar espécies propícias para indicarem jazidas de minérios e monitoramento ambiental dos metais pesados detectar locais com maior concentração de mercúrio né e mapear né locais ou fazer uma prospecção de jazidas de minérios que pudesse ser mapeada e passada para as instituições para FUNAI para ICMBio para que se pudesse ter um cuidado maior nessas nessas regiões eu gostaria no finalzinho lembrar eu sempre gosto de falar disso mas da importância da ciência na ciência no Brasil da ciência no mundo estando aqui na Amazônia da ciência na Amazônia porque é muito esse falar desses dias e se fala em garimpo se fala em desmatamento se fala em grilagem mas só tem uma forma da gente realmente conservar os povos que na floresta estão e a floresta é com muita pesquisa né fazendo ciência de uma forma realmente responsável porque a Amazônia realmente precisa disso ela precisa ser vista ser conhecida e ser respeitada fazer ciência na Amazônia não é fácil né as distâncias são continentais a logística é difícil né a gente precisa de 3, 4, 5 dias para chegar ao parque o Jaú por exemplo que é o maior parque do mundo em extensão e tu precisa de um mês para conseguir realizar um trabalho e muito dinheiro então assim fazer ciência na Amazônia precisa de mais investimento né de cientistas querendo e preservar a floresta e os povos que nela estão esse é um objetivo nós com esse com todos os outros trabalhos que a gente tem desenvolvido aqui além de trabalho pela ciência é um trabalho pela vida né muito obrigada nós que agradecemos Martinha pela sua excelente fala e acho que muito pertinente né para a gente poder entender um pouco dos problemas que nós causamos nesses ambientes tão importantes que são nossos biomas né principalmente a Amazônia Cerrado agora antes da continuidade Sara uma dúvida quanto tempo a gente tem afinal de contas demorei muito gente eu estava tentando correr não por isso Martinha só para poder organizar não na verdade Felipe a gente tinha pensado em fazer a live toda de uma hora mas eu já estou vendo que não vai dar não vamos tentar eu não sei então assim eu também quero fazer o meia culpa aqui que em relação a palestra anterior eu não abria os demais participantes caso que quisessem perguntar também então primeiramente abria vocês todos aqui Jussara Carla Mônica e Terres se tiverem alguma pergunta para a Martinha se manifestem também é mas Felipe eu acho que uma hora a gente não consegue não tem problema se a gente passar um pouco vamos deixar tudo bem vamos tentar manter o schedule se não der não deu mas pelo menos a gente tentou tá isso aí pessoal do YouTube e do Facebook também se tiverem perguntas por favor aproveitem para curtir esse evento muito importante para a biologia do Brasil Martinha é muito legal essas estratégias de a gente tentar identificar organismos que são resilientes e que podem demonstrar como indicador alguma coisa que vai evitar como tu tentou também explicar a gente não tem não existe nada menos impactante do que mineração e mesmo que a gente tente a gente não vai conseguir diminuir o impacto mas a gente pode orientar a mineração a partir dos indicadores então uma ideia começaram a fazer alguma coisa além da parte só de identificação do minério de expressão gênica que não sei se vocês sabem existe um set muito limitado de gênios que se expressam no meu estado de metais em plantas então assim a gente está completamente aberto aqui o Felipe o meu grupo aqui meu pequeno grupo a gente tem um grupo que trabalha com briófitas aqui e agora esse do laboratório de ecologia da OEA com o professor Jair e assim toda a colaboração toda a ideia porque é muito novo tu está vendo que é um trabalho que a gente não nós não temos nem ideia ainda de quais espécies tenham ou se alguma vai ter os metais que a gente está buscando porque a gente está buscando na natureza não é como tu fazer um ambiente controlado que tu coloca ali o ouro é tipo Itoga fez fez uma solução de ouro colocou lá e foi então quer dizer isso é controlado então o que a gente está fazendo é tipo como eu falei para o Joaquim eu não sei o que a gente vai encontrar e talvez não encontre nada mas é preciso fazer é preciso não, vocês vão encontrar sim vocês vão encontrar tem um trabalho da uma revista bem antiga Science of Total Environment e é de 96 o pessoal aqui de Osnabruc de Hanover eles fizeram a mesma estratégia então eles tiveram sete espécies que eles fizeram essa análise né e aí ficou assim que legal até durante um tempo guiou até os protocolos de onde é que a gente pode prospectar minério ou não durante algum tempo e depois parou de ser usado e foi feito esse trabalho de expressão desses genes tem Aerostripe Light tem os as ferro-oxidase e enfim um set enorme de famílias gênicas que respondem ao take de metais e isso tornou até mais fácil porque tu pega lá tu extrai um pedacinho já do ah essa espécie aqui antigamente diziam que ocorria onde tinha ouro aí vai lá faz um PCR né baseado nessas regiões que se demonstram ser mais desconsivas a metais e aí tu vem por expressão diferencial e é mesmo essa planta a mesma espécie nessa região expressa mais que a mesma planta numa região que não tem ouro porque tu vai encontrar as espécies nos ambos locais não só onde tem ouro sim porque elas não são seletivas pro metal elas resistem ao metal e isso então é bem interessante então são assim muitas coisas a gente está pensando em fevereiro desse ano fazer a nossa primeira investida ao pico da neblina né então seria pra coletar e assim como eu já disse é bastante é um trabalho árduo né não só a viagem como a logística como o preço né como tudo sim sim e os filhos também né não sim mas é a gente vai coletar tudo os biólogos colegas aí a gente vai mandar material pra ser identificado porque não é uma coleta somente do nosso do interesse né mas quando se vai a um lugar assim se coleta tudo né gente porque não então é isso e eu acho que a Amazônia gente ela precisa urgente que a gente faça trabalhos voltados porque cada dia a gente ouve o garimpo aumentando as coisas então é necessário que a gente faça tome atitudes né como acadêmicos mesmo né eu acho que além da academia a gente precisa de atitudes também que eu considero sociais né voltadas pra pra sociedade mesmo né então acho que é uma ideia que eu tenho hoje de trabalho é tentar aliar as duas coisas não sei se eu vou conseguir obrigada ok ok parabéns Martinha mais uma vez então vamos dar conseguimento pra gente poder tentar adiantar e tentar acertar essa uma hora de live então agora nossa lista a próxima palestrante seria a Mônica Minoso tá Mônica com você já botei compartilhar aí não apareceu ainda peraí então de novo colocou como tela toda tela inteira sim não aparece peraí acho que alguma coisa do crono Mônica de repente a gente pode fazer assim talvez não sei Felipe vamos ver o que tu acha tu que é o mediador talvez a gente pudesse passar pra Terres enquanto isso Mônica manda pra mim por e-mail e aí eu posso abrir aqui e compartilhar a minha tela e aí tu vai falando a partir da minha tela já que a gente talvez depois tu tenta de novo não tem pra gente de repente não atrasar pode ser Felipe tá bom ótimo ótimo vamos fazer assim então manda pra mim então Mônica por e-mail que daí depois que a Terres terminar a gente só inverte a ordem na verdade a ordem era meio aleatória mesmo e aí tu fala no final e aí se tu não conseguir compartilhar a gente ah eu acho que tá a Terres tá compartilhando então pode ser Felipe sim senhor você que manda Terres então por favor com você vou aceitar aqui aceitou tá bom então boa noite pessoal meu nome é Terres Tessar Torres eu sou bióloga marinha e atualmente eu sou aluna de mestrado do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS orientada da professora doutora Lucielena Ribeiro Rodrigues e da doutora Cassinelli Mariana da Rocha e durante a graduação a minha orientadora foi a doutora Sara Bordin então hoje eu vou falar sobre hibrófitas aplicadas a fitorremediação de metais e nutrientes em água trazendo alguns dados do meu TCC e também algumas perspectivas para a continuidade das pesquisas bom então ao longo dos anos tem aumentado o interesse no desenvolvimento de técnicas mais sustentáveis voltadas para o monitoramento e para o melhoramento da qualidade ambiental e com isso as brófitas elas têm ganhado uma grande atenção e importância principalmente devido às características que o grupo possui e como principais aplicabilidades ambientais então a gente pode citar o seu uso como bioindicadoras biomonitoras sendo que como biomonitoras as brófitas elas podem ser empregadas no biomonitoramento ativo ou passivo e também como agentes fitorremediadores então quanto às pesquisas que aplicam as brófitas principalmente com esses usos que eu mencionei a maioria delas foi desenvolvida nos últimos 15 anos o que indica que as pesquisas sobre esse tema elas são bem recentes e o continente que mais desenvolve pesquisas com essa aplicabilidade ambiental das brófitas é a Europa sendo que os países com maior número de trabalho são a França Itália Suécia que é Espanha e isso muito provavelmente é um reflexo das fortes políticas ambientais da União Europeia e aí quanto aqui no Brasil do total de publicações sobre esse tema menos de 1% foi desenvolvido aqui então isso reforça a iniciativa tanto do NEB de trazer os trabalhos quanto a importância de trabalhos assim como o da Martinha como o da Carla o nosso e provavelmente o da Mônica também então depois desse apanhado mais amplo quando a gente considera os recursos hídricos nós observamos que geralmente os ecossistemas aquáticos eles são os receptores finais de contaminantes de origem diversa em sua maioria oriundos de atividades antrópicas principalmente devido ao elevado crescimento populacional e ao avanço tecnológico dentre as inúmeras consequências das atividades antrópicas o aumento na concentração de metais pesados e nutrientes nos corpos hídricos ele é responsável pela geração de graves impactos ambientais e também da degradação dos ecossistemas e como principal consequência da elevada concentração de nutrientes nos corpos hídricos então a gente pode citar o processo de eutropização que prejudica a fauna e a flora aquática e também gera problemas ao abastecimento hídrico quanto aos metais por eles apresentarem um elevado grau de toxicidade e possuírem características de bioacumulação nos organismos e biomagnificação na teia trófica então eles podem atingir e contaminar o ser humano então dessa forma o objetivo do nosso trabalho foi avaliar o potencial fitorremediador de espécies de briófitas aquáticas e de áreas úmidas nativas do Rio Grande do Sul como uma alternativa à remoção dos metais ferro e cromo e dos nutrientes fósforo e nitrogênio em amostras aquosas sintéticas bom então para isso as espécies que nós utilizamos no estudo foram o Rissiocarpus natans que é uma hepática talosa que possui formas de vida terrestre e aquática a forma aquática flutuante foi a que nós utilizamos no nosso estudo e ela é uma forma típica de corpos hídricos lênticos de água doce as amostras dessa espécie elas foram cedidas pelo doutor Denilson Peralta e pelo professor João Prado da URGS o Sfagnum Periquetiali ele é uma espécie típica de ambientes úmidos e alagados mas também é bastante tolerante à dessecação do ambiente e as amostras dele foram coletadas no município de Cidreira que é um município do litoral norte do Rio Grande do Sul então eles próximos da Lagoa Fortaleza e o Brilmo Ellenbeck que é uma espécie típica de ambientes úmidos em geral ela é encontrada fixada em substratos como rochas ao longo de córregos e rios e a coleta do material ela foi feita de rochas do leito do Rio Jaguarizinho no município de Nova Esperança do Sul que também é um município aqui do Rio Grande do Sul então posterior à obtenção as três espécies elas foram cultivadas em aquários separadamente e nesses aquários contém água da torneira sem qualquer enriquecimento e as espécies elas foram mantidas em temperatura ambiente com regime de luz natural e de acordo com o habitat como o brilmo é uma espécie de ambiente lótico ele recebeu oxigenação através de compressor de ar para aquário o método que nós aplicamos nos nossos experimentos foi baseado em Martim em 2004 com algumas modificações e aí então antes da gente iniciar as espécies elas foram lavadas com água destilada para remover possíveis partículas agregadas posterior a essa lavagem a biomassa úmida ela foi pesada e estava pronta para ser empregada nos experimentos e para a obtenção da biomassa seca então após a lavagem as espécies elas foram encaminhadas para o processo de secagem em estufa a 70 graus celsius durante um período de 24 horas e após esse processo então o material ele foi triturado utilizando o moinho analítico para então ser exposto aos experimentos então como um esquema para ilustrar os nossos testes nós executamos experimentos de remoção de ferro e cromo com as três espécies de briófitas aplicando as biomassa seca e úmida sendo que para cada espécie a gente empregou 0,5 gramas de biomassa seca e 20 gramas de biomassa úmida seguindo a metodologia do Martins e as briófitas elas foram expostas a concentrações de 21 miligramas por litro de ferro e 1,4 miligramas por litro de cromo o que a gente denominou como tratamento 1 e 112 miligramas por litro de ferro e 6,5 miligramas por litro de cromo denominado como tratamento 2 ambos os metais e nutrientes então eles estavam contidos na mesma amostra a gente decidiu fazer dessa forma porque a gente partiu do pressuposto de que na natureza os contaminantes eles ocorrem todos juntos e essas concentrações elas foram definidas com base nos valores máximos permitidos pela resolução CONAMA número 430 de 2011 quanto aos nutrientes então foram empregadas as mesmas quantidades de massa que eu mencionei no esquema anterior e as concentrações de 8 miligramas por litro de fósforo e 40 miligramas por litro de nitrogênio para o tratamento 1 e 40 miligramas por litro de fósforo e 200 miligramas por litro de nitrogênio no tratamento 2 concentrações também definidas com base na resolução CONAMA então durante os experimentos as amostras elas foram mantidas em agitação mecânica sem rotações por minuto durante um tempo de 24 horas com refrigeração de aproximadamente 25 graus e sob fonte de iluminação artificial respeitando os mesmos intervalos de iluminação natural o pH das amostras ele foi ajustado previamente para valores próximos de 7 e a condutividade ela foi medida e após o tempo dos experimentos então as amostras elas foram separadas das briófitas por peneiramento simples para o caso da biomassa úmida e por centrifugação para a biomassa seca e por último o pH e a condutividade eles foram novamente mensurados e as concentrações residuais dos metais elas foram determinadas através da técnica de espectrometria de absorção atômica por chamas e a concentração residual dos nutrientes quantificadas pelo método de colorimetria então aqui essa tabela ela apresenta usados de remoção para ferro e cromo então considerando as biomassas com a apresentação das porcentagens médias de remoção para as três espécies testadas é possível a gente observar que a biomassa seca ela apresentou os maiores percentuais de remoção com 87% de remoção para o cromo e 89% de remoção do ferro entre as três espécies todas apresentaram bons percentuais de remoção para ambos os metais sendo que o esfagno ele foi o que apresentou a maior eficiência de remoção com 78% de remoção do cromo e 71% do ferro e considerando a remoção dos nutrientes então a gente observa que as porcentagens para as duas biomassas seca e úmida elas foram bem próximas sendo que a biomassa úmida ela foi um pouco mais eficiente e quando a gente olha detalhadamente para as três espécies os resultados eles se mostram bem distintos da remoção dos metais em que para os nutrientes do bril foi o que apresentou os maiores percentuais de remoção com 43% de remoção do fósforo e 35% para o nitrogênio bom então como conclusão é possível observar que as três espécies elas apresentaram potencial de fitorremediação para metais e nutrientes embora o esfagno periquetial tenha apresentado maior eficiência na remoção dos metais e o bril e o melenbeck para os nutrientes assim como para as espécies então a gente observou essa diferença de remoção entre as biomassas sendo que a biomassa seca ela foi mais eficiente na remoção dos metais enquanto a biomassa úmida foi mais eficiente na remoção dos nutrientes e a partir disso então a gente pretende dar continuidade às pesquisas ampliando então a nossa técnica para escalas maiores e mais reais e também variar os tempos de exposição então eu gostaria de deixar uma muito obrigada ao Neb pelo convite a Jussara por sempre apoiar incentivar e enaltecer a importância da nossa pesquisa pela atenção de todos e aí então eu fico disponível para perguntas aqui na live e também a qualquer momento por e-mail muito obrigada Obrigado Terese não sei se alguém tem alguma colocação a fazer Carla, Martinha, Mônica o pessoal aí das redes vocês não querem compartilhar nada o pessoal das redes sociais perguntaram só para Carla viu Carla como está aí com tudo Terese só uma dúvida qual era a fonte de ferro que vocês usaram a gente usou todas foram analíticas a gente usou padrões de metais tá porque ferro é é essencial nos meios de cultura e uma coisa que eu acho que é bem interessante colocar aqui que acho que vai ajudar o pessoal a entender teoricamente não existe essa de em laboratório acontece isso na natureza diferente acontece igual gente é fisiologia acontece igual o que vocês veem no laboratório na paca de pedra acontece também na natureza tá a escala pode ser um pouquinho diferente pode mas acontece tá então na verdade a gente escolheu esses metais porque o ferro apesar dele ser um importante micronutriente e tal a gente escolheu ele porque a gente entrou em contato com a Corsan que é a nossa companhia de tratamento aqui do litoral e eles disseram que essa é uma problemática para eles no tratamento de efluentes então daí essa foi justificou a nossa escolha pelo ferro e que bom né saber disso que em escala maior isso funciona bem é bom ter esse retorno para uma perspectiva mas a gente pretende de fato testar em escala maior porque vários estudos de bioxorção quando a gente propõe né nos artigos assim que se lê eu participei de uma live também com outro professor que trabalha com propondo biosorventes para metais de que a maioria das vezes os testes eles ficam sempre em laboratório e dificilmente eles vêm para a escala real então a gente quer muito trazer isso para uma escala maior para justamente poder dizer não é um método consistente a gente pode aplicar para quando tem algum incidente ambiental para fazer um tratamento de água então a gente quer ampliar a nossa técnica justo para isso assim né para ampliar os nossos horizontes de aplicabilidade não por isso que eu perguntei qual é a fonte de ferro porque planta tu tem plantas que absorvem uma forma iônica e plantas que tendem a absorver outra porque tu tem genes diferentes que atuam nisso por exemplo ferro que pode acumular em vacúolo para não ser tóxico para a célula então todas as pessoas tem isso inclusive os musgos tem lá uma família que é a fró e ela vai acumular a parte do metal que não é absorvível aí eu vou estar mentindo se eu dizer qual é porque eu não sou da área química mas acho que é f4 e aí vai liberando aos poucos na hora que tu faz a oxicremissão para f3 sim e aí vai saindo do vacúolo aos pouquinhos então a planta consegue acumular o quanto o vacúolo dela consegue acumular e é isso que faz a minha remediação nesse caso do ferro outros metais diferentes são outras rotas por exemplo uma rota bem doida e mercúrio principalmente comercialmente tóxico em pequena quantidade só plantas que tem uma resposta muito forte do ponto de vista de quelantes que vão conseguir resistir a esse tipo de metal mas o ferro seria fácil de ver por isso que eu perguntei é curiosidade mesmo sim pessoal mais alguém aí então vamos para a Mônica Mônica veja se consegue agora fazer o compartilhamento de tela com o pessoal feito com você agora foi né deu primeiramente eu queria agradecer o convite e adorei a iniciativa do Neve de fazer lives eu acho que as lives que estão muito na moda agora na pandemia tem que ir muito além a gente tem que usar todas as ferramentas que a gente tem para aproximar e para divulgar a nossa ciência que por vezes fica tão restrita aos nossos revistas científicas então adorei a iniciativa então parabéns e muito obrigada pelo convite já sabe e o pessoal da Neve e desculpa o pessoal ali pelos trâmites da tecnologia que eu não estava acostumada com essa plataforma mas agora vai como as gurias já falaram assim bastante bases sobre o que eu também pretendo falar né eu vou passar mais batido nisso até para a gente minimizar o tempo e dar tempo para as perguntas que eu acho que o mais importante para a nossa interação né então eu trabalho com músculos antárticos tá eu trabalho basicamente com a parte de potencial biotecnológico deles a partir do estresse que esses músculos sofrem né digamos assim na Antártica por temperatura que é a área que eu trabalho mas eles também né tem as pressões do meio biótico por salindade por hidratação tem vários outros fatores e tem coisa sobre metais e também gurias que a gente pode também trocar umas ideias bem bacanas tá então como eu disse para vocês eu trabalho com temperatura e daí disso a gente estuda a parte da plasticidade fenotípica e a expressão gênica né então o porquê os músculos né como as meninas falaram né a facilidade de trabalhar com eles então é e é o a vegetação dominante né na Antártica então assim tapetes tapetes de músculos então alguma coisa eles tem diferente né então a nossa ideia assim minha com o professor Felipe que é quem foi que propôs o trabalho né começou por ideia dele todo o grupo foi apresentar e pesquisar esses músculos tá então vou passar para vocês assim bem resumidamente o que a gente faz depois a coleta a gente faz os cultivos tá tem material que vai para o herbário esse caso aqui foi uma foi o fiscomitro fiscomitro é putifório tá quando a gente quer produção em massa a gente usa o biorreator que até a Carla comentou né eu trabalhei bastante com cultivo trabalho com com a parte de cultivo e parte fenotípica desde a minha graduação que eu fiz toda minha graduação na Unipampa né toda a minha formação essa parte do biorreator e dos cultivos foi uma parte do meu doutorado de sanduíche que eu fiz na Alemanha no Universidade de Freiburg com o professor Ralf Heske né eles trabalham muito cultivo de protonemas a imagem do biorreator ele é espécie não dá para identificar direito mas é um esfagno tá que eles usam como biodigador de poluentes aqui faz parte do meu experimento tá aqui a gente faz um cultivo e estressa esses materiais a diferentes temperaturas esse foi o meu experimento do mestrado a gente já tem vários outros em andamento mas é para ilustrar para vocês tá depois dessa parte a gente faz toda a preparação da molecular faz um sequenciamento esse equipamento ali que eu não mostrei para vocês aqui tá é o ion ion torrent tá equipamento que a gente tem de última geração na Unipampa então quem precisar de fazer dados né é excelente assim dá resultados muito bacanas dá para brincar bastante como disse o professor Felipe daí dentro do chip a gente consegue todas as sequências a gente manipula as sequências para limpar na verdade né esses esses reads que saem depois disso tem todo o processo de bioinformática né e finalmente nossos resultados para discutir e ver quais genes são mais expressos o que foi mais expresso ou sub-expresso no frio porque tem isso né e inclusive em 2018 eu consegui fazer uma análise muito bacana para integrar essas análises do laboratório com as análises dentro do navio tá num percurso do Chile até a Antártica e ver isso ao vivo digamos assim então realmente é muito nítido assim que a gente faz um laboratório sendo tudo muito bem controlado é igual em vivo assim é muito bacana aqui é só para vocês terem uma ideia de um trabalho da Fiscomitrella Patens que foi do do grupo do professor Ralph Hask para vocês verem como muda fenotipicamente as plantas isso são testes in vitro é a mesma planta gente com diferentes tipos de estresse então é entender né se no DNA dessa planta no RNA dessa planta o que que modifica como ela se adaptou para conseguir resistir né essas mudanças e depois disso depois que dominar assim essas técnicas né então tem um campo muito grande aí que dá para a gente estudar mecanismos de defesa tolerância desenvolver tecnologias e produtos né isso já está sendo desenvolvido lá no núcleo de estudos da vegetação Antártica na Unipampo pelos colegas de grupo do professor Felipe então tu pode fazer uma geração de plantas mais resistentes tolerantes ao estresse ou economicamente viáveis e sustentáveis podemos por exemplo inserir esse gene de resistência em plantas da agropecuária da agricultura né então tem várias aplicações então nosso trabalho ainda é bem basal são muitas técnicas né como a Carla falou ali para determinar o cultivo e conseguir fazer as partes estarem totalmente corretas né a gente conseguir mensurar e tentar igualar ao em vivo né que fique totalmente uma coisa reprodutível é difícil então depois de tudo isso a gente tem todos outros testes ainda tem testes que a gente está fazendo DQRT-PCR tem vários outros que a gente está desenvolvendo para conseguir entender um pouco mais os mecanismos das biófitas da Antártica e a partir disso também a gente tem muitas ferramentas né tem a genômica transcriptômica proteômica e por aí vai né o professor Felipe que eu mais gosto é a transformação genética de plantas então quem se interessar é o foco do grupo mas sempre estamos abertos né e temos várias outras linhagens tem o pessoal ali que eu vi tem o Rodrigo que está aí né que trabalha está em São Gabriel da Cachoeira agora né Rodrigo então tem muita gente aí que foi trabalhando cada um com o seu ramo né então é muito bacana isso várias áreas e é isso muito obrigado obrigado Mônica eu eu sou eu não posso comentar nem perguntar porque eu vou ser né sou suspeito para poder fazer qualquer tipo de argumentação eu deixo para vocês agora aí discutirem essas essas questões e abrir para todo mundo aí agradecer mais uma vez pelas excelentes palestras e pela excelente oportunidade que nós estamos tendo aqui agora de poder discutir esses assuntos com um grande público aí nas redes sociais e na internet eu tenho uma pergunta para para a Mônica pode fazer então eu queria perguntar se durante seus experimentos com com variação de temperatura se aconteceu a gente viu a a expressão fenotípica né mudança morfológica da da fiscomitrela que você trabalhou né sim e aí se ocorreu a morte se alguma delas com essa mudança de temperatura chegou a morrer eu pergunto porque em meus experimentos aconteceu um pequeno acidente e o ar-condicionado do laboratório pifou e as plantas ficaram por alguns dias as minhas plantas ficaram por alguns dias com a temperatura mudou de 25 graus celsius para 36 e uma das espécies ela simplesmente morreu eu tinha vários experimentos com várias repetições vários testes e simplesmente morreu eu não consegui mais repicar e a gente sabe que cultivo e vidro às vezes você tem um pequeno fragmento e você consegue voltar você consegue resgatar e repicar né voltar pode acontecer a mudança higiênica como o professor Felipe falou mas essa espécie que foi Fabroni auxiliário se eu não me engano simplesmente morreu eu não consegui mais nada e eu queria ver se aconteceu isso com você também então antes eu queria dizer que é muito bacana a gente estar aqui de novo que a Carla já conheço né lá da NB quando eu fui fazer uma disciplina lá com o professor Paulo Câmara então a gente já se conheceu das outras meninas eu não conhecia então é bem legal a gente poder trocar essa interação porque muitas a gente acaba esquecendo né essa coisa a gente interage só a nossa tese o laboratório ali não não consegue muito isso então que bom e também o Jefferson que eu vi que é o lado do Neva né a gente tem que lembrar os colegas que também trabalha com informática boa parte é com ele gente esse negócio louco de letrinhas ali é com ele tá mas então eu te respondendo Carla eu trabalhei no meu doutorado especificamente tá aquela ali foi foi algumas amostras porque ia ser muita coisa e me deram pouquíssimo tempo e eu falo muito mas eu tenho o Fiscomitroacutifolio que ele é um parente muito próximo é a nossa versão tropical digamos assim de modelo da Fiscomitroalapatris que até a gente já sugeriu para ser modelo genômico e genético de musgos eu trabalhei com Funária Higrométrica Politricum Juniperino essas duas da Antártica e Saniônia também da Antártica foi as espécies mais básicas assim que eu trabalhei que o pessoal do laboratório trabalha e o que que acontece como o nosso experimento no caso meu especificamente de temperatura a gente fez até alguns testes durante o mestrado a gente fez uma parte de 30 dias por exemplo para ver como ele se comportar se gerar esporófito ou não já no doutorado quando eu fiz uma parte lá na Alemanha e a gente viu que o musgo ele tem uma resposta muito rápida já pela parte do mestrado então pela resposta muito rápida que deve ter aconteceu contigo a oscilação de 10 graus de temperatura ele sente muito fácil no momento que ele sente ele já vai dar uma resposta rápida ele vai aclimatar e daí para nós isso já não resolve porque como eu trabalho com extração de RNA é a resposta dele que vale no momento que ele aclimatar essa resposta eu já não conseguiria mas o que aconteceu no caso quando ele chegou no momento que ele foi digamos assim definhando né que ele vai morrendo ele vai perdendo o vício vai perdendo o tônus toda essa parte acompanhando o navio também porque o fiscommitra gutifólium ele tem um tônus menor do que o politricum juniperino então quando eu avaliei eles fenotipicamente eu já vi isso eu já desconsiderei o meu estudo né então essa eu cheguei a refazer mas já coloquei como zero pela questão que eu trabalhava com a RNA porque se ele aclimatasse e eu pegasse um outro explante né uma outra amostra a partir desse que morreu eu de repente estaria produzindo uma planta já que já tivesse adaptação então no meu no meu trabalho eu não consigo fazer digamos tanto subtipos como no teu então por exemplo o meu assim ó fiquei louca até acho que o Rodrigo tá por ali a Graciele também trabalhou com os fungos que eu isolei sem querer da saniônia e assim foi indo sabe porque eu não aguentava mais aquelas pragas lá contaminando as minhas coisas porque eu não conseguia fazer vários subtipos porque isso altera a resposta gênica entende então pro meu caso sim eles aconteceram de morrer mas esses dados foram considerados de anulos né não podia ser considerado como pra mim conseguir analisar a clorofila A clorofila B e toda a resposta gênica do RNA se o professor Felipe quiser complementar eu fico que ele tá muito atentoso não não vou falar nada o trabalho é seu você que tem o poder sobre ele e eu acho que é isso então Jussara pra gente poder chegar a uma hora e meia de live acho que a gente tá de um bom tamanho já né é na verdade eu vi que a gente não tem mais perguntas novas teriam aquelas antigas lá da Carla lá do início não sei se a gente acrescenta aqui ou deixamos pra Carla responder por e-mail depois pode ser alguém fez uma pergunta lá embaixo agora Luan Camargo pode ser agora por mim não ah tá eu tava tá o Luan perguntou as etapas eu imagino que seja pra não sei pra Mônica talvez que foi a última que eu vou falar é talvez bom vou falar da minha parte então né oi Luan se tu quiser a gente pode explicar melhor depois como eu disse eu realizo o trabalho faz sete anos é bastante tempo então não sete anos não neva né antes eu já realizava uma introdução então por exemplo a gente tem as coletas que a gente fez eu fiz dois trabalhos tá eu fui bem clara porque eu fiz andar com o tempo tem a parte em laboratório que a gente faz coletas e leva e cultiva essas plantas em laboratório e daí submete elas ao estresse para depois fazer as análises tanto fenotípica quanto a análise genômica ou genética molecular né digamos assim como um todo e a parte em cito que a gente fez a parte do cultivo em vitro que eu fiz no navio e algumas lá no solo antártico mesmo que a gente acompanhou essas a gente tem as plantas que algumas que já eram da antártica a gente cultivou elas né a gente sabia que era uma espécie antártica cultivou testou do trajeto do navio até a antártica e foi avaliando a cada parte com teste de porofila e de expressão genética então mais ou menos assim nessa parte mas se quiser a gente passa alguns trabalhos o professor Filipe também trabalha com ferro pra quem quiser ele já tem os trabalhos publicados então a gente pode passar e conversar melhor depois pelo e-mail ou só pegar o contato por aqui passa a palavra pras meninas aí é pessoal então acho que a gente não sei eu vi que não tem mais perguntas acho que eu vou concordar aí com o Felipe pra gente fazer nosso encerramento ainda tem que falar aqui do logo até porque senão a gente vai se estender demais e acho que principalmente em respeito ao Felipe que tá aí de madrugada acordado né o Felipe como eu falei no início tá na Alemanha então ele tá com os horários um pouco diferentes bom então antes do logo eu gostaria de agradecer a Carla né a Teresia a Martinha a Mônica e ao Felipe foi muito interessante é uma pena realmente que o nosso tempo não é muito curto mas as discussões com certeza poderiam andar muito mais e eu também gostaria de lembrar a todos né que na verdade pra quem não assistiu a primeira live a primeira live do NEB né as meninas que estão aqui hoje elas se inscreveram então na primeira live nós fizemos um convite para todos os mestrandos e doutorandos e também já doutores né que quisessem falar das suas pesquisas dos seus projetos né nós mandamos um link de um formulário e as meninas então que estão aqui hoje se inscreveram e por isso elas estão aqui depois disso nós fizemos uma separação assim por assuntos mais ou menos próximos né então todas elas trabalhavam mais ou menos na linha da biotecnologia e da bioprospecção e por isso que estão juntas aqui a próxima live vai ser provavelmente na primeira semana de agosto né a nossa ideia é que a gente faça uma por mês e nós vamos tentar intercalar então sempre uma live de mesa redonda como essa com uma outra de ou de uma palestra de algum pesquisador que vai ocupar todo o tempo para palestrar ou de talvez uma mesa redonda com outros pesquisadores já orientadores até para vocês conhecerem os trabalhos e de repente para os alunos que ainda estão na graduação se tiverem interesse para esses alunos de repente se conhecerem realmente os orientadores e possíveis futuros orientadores então a gente ainda não definiu exatamente como é que vai ser o cronograma mas os próximos os próximos das mesas redondas serão comunicados a gente vai organizar certinho a gente já tem mais ou menos a separação e aí ou eu ou o Hermeson mandaremos para vocês por e-mail convidando como a gente fez com as meninas que prontamente aceitaram então eu agradeço novamente pelo aceite e agradeço também a todos que se inscreveram eu não tenho um número exato aqui mas acho que foram 22 20 alguma coisa que se inscreveram para fazer para participar então todos vocês até o final do ano a ideia é fazer um por mês estarão aqui falando então nos aguardem que a gente vai e vai comunicando vocês certo por enquanto a gente não abriu para novos inscritos porque ainda a gente precisa fazer o cronograma certinho para ver as nossas datas aí mas de repente a gente abre de novo e aí quem de repente não estava presente na primeira live não se inscreveu ou que criou coragem agora e quer participar no próximo mês a gente informa se a gente vai abrir ou não certo então já anotem aí que muito provavelmente a próxima será na primeira semana de agosto acho que a gente vai fazer a princípio nas quartas-feiras né mas a gente manda certinho a data em breve nós enviaremos certo bom e agora né com relação ao logo então ou a logo né a logo marca do Neve então também para quem não estava participando da primeira nós convidamos aqueles que tivessem interesse em criar né uma uma logo para que a gente pudesse usar nas atividades do Neve nas informativos enfim e nós tivemos seis candidatos todos eles assim todos os todas as artes que foram enviadas muito boas foi bem difícil né para a gente para a gente escolher e na verdade foi tão difícil que nós decidimos eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês agora nós ficamos entre duas entre duas duas artes e essas duas que eu vou projetar aqui para vocês elas vão ficar disponíveis níveis lá na para que vocês nos ajudem a escolher então é nós vamos colocar lá para vocês votarem nessa arte do Johnny Jonathan de Oliveira Marmo ele é da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha que é essa primeira aqui e essa outra aqui é a do Leandro de Almeida Amélio né atualmente da Universidade Estadual de Feira de Santana então essas duas foram as todas as outras também foram muito boas mas essa aqui essas duas é que ficarão disponíveis para vocês na verdade eu quero lembrar que qualquer uma das duas que de repente né qualquer uma que for escolhida por vocês provavelmente a gente vai ter que fazer alguma modificação nela então nessa primeira aqui a gente vai ter que acrescentar aqui embaixo Sociedade Botânica do Brasil e da mesma forma nessa que a gente vai acrescentar o Núcleo dos Especialistas Embriocas escrito né e também Sociedade Botânica do Brasil lembrando que a gente é o NEB ele é uma ele faz parte da SBB como um núcleo né um dos núcleos da Sociedade Botânica então por isso importante também que a gente coloque aí então o Hermeson ele infelizmente não pôde estar presente hoje até porque aqui no estúdio só cabem seis tá então não tinha como colocar alguém a mais hoje mas o Hermeson vai colocar lá no Facebook do NEB então vai os dois logos estarão lá disponibilizados para que vocês possam votar e para que a gente possa escolher então democraticamente aquele que que todo mundo goste mais né mas desde já eu parabenizo todos agradeço muito a todos os que enviaram e parabenizo especialmente o Johnny e o Leandro né que foram os finalistas e aí como nós havíamos falado na outra semana a gente ainda não sabia muito bem qual seria o prêmio mas agora a gente já sabe então o vencedor na verdade a gente só não sabe quando é que a pessoa vai receber o prêmio tá mas algum dia vai receber então nós tivemos gentilmente a doação de um livro pela professora Ana Odete Vieira professora Ana Odete da rede de herbários então esse livro ele vai ser sobre é um livro sobre os herbários eu não tenho não tenho ele e também nem a foto não lembro qual é o nome mas ele foi doado pelo pessoal da rede de herbários e do projeto do herbário virtual né do Reflora então o vencedor vai ganhar esse livro e também vai ganhar o livro agora eu vou compartilhar a tela porque eu também não peguei o livro e eu não vou sair aqui pra buscar mas eu tive uma grande ideia então ai agora deixa eu pensar onde é que tá aqui o vencedor também ah não não é aqui ih gente acho que eu já já achei olha aqui o vencedor vai ganhar esse livro aqui que é de autoria do doutor Denilson da doutora Olga e meu tá abriu fora da ilha do Cardoso é bem legal e nós vamos também premiar então o vencedor com esse livro certo como eu disse vai demorar um pouquinho pra receber até porque o nosso a gente vai fazer questão de mandar pra você Leandro ou Johnny autografado e ai só quando eu for pra São Paulo né pra encontrar com o Denilson e a Olga e no momento vocês sabem que infelizmente não é possível né bom gente então eu acho que é isso mais uma vez eu parabenizo o Johnny e o Leandro né as artes ficaram muito legais as outras também nós gostamos muito parabéns parabenizo as gurias pela apresentação de hoje também o Felipe agradeço muito pela mediação pelos questionamentos por ter disponibilizado aí a tua parte da tua noite de sono pra estar aqui com a gente e não sei se tem alguma pergunta ainda eu acho que não então eu não sei Felipe menina se vocês querem fazer mais algum comentário querem se despedir se não a gente já vai também encerrando por aqui a gente vai fechar em uma hora e trinta e sete minutos oi estão me ouvindo então eu só gostaria de agradecer então Jussara Felipe as gurias que eu conheci a Carla já havia conhecido num outro momento né por participar e agradecer eu vi aqui a participação de colegas queridos assim de vida né a Dirce Adriel a Vandinha o Gi e dos meus alunos minhas colegas professoras da OEA que estão aqui também meus alunos eu queria agradecer a todos que é um momento para falar um pouco das briófitas né que geralmente não assim as pessoas muitas vezes falam não conheço né então hoje foi uma oportunidade com colegas brilhantes de conhecer um pouco das briófitas agradecer a todos que mandaram várias mensagens eu estava lendo aqui então obrigado a todos né pela participação e a vocês uma boa noite e é isso eu queria agradecer também o convite a poder participar né apresentar o nosso trabalho ao Felipe por intermediar a gente né a nossa conversa e as gurias também porque eu achei os trabalhos muito enriquecedores eu já tinha conversado um pouco com a Carla por e-mail porque eu achei o trabalho dela muito interessante como a gente estava começando com isso do cultivo e tal acho que tinha muito a agregar e realmente um trabalho muito interessante a Martinha que era um trabalho que eu conheci já numa outra live que eu também gostei muito né acho que são áreas bem afins a Mônica que eu não conheci o trabalho mas eu também gostei muito então só agradecer a oportunidade acho que pra mim também foi muito enriquecedor poder participar e assistir o trabalho de vocês então obrigada eu também queria agradecer ao convite eu gostei muito né acabei o doutorado já tem um ano e aí fiquei um tempo pra escrever a parte mais difícil e a mais chata que é de escrever os artigos então tá me tirando um pouco o sossego mas eu gosto muito dessa parte gostei muito de ter trabalhado no meu doutorado com o que eu fiz e incentivo aos aspirantes a briólogos que eu sei que tem muita gente que tá assistindo aí que é aluno de biologia né a realizar trabalhar entrar nesse meio mesmo que a gente trabalhou que né que tá mostrando aqui apresentando pra vocês que é a biotecnologia é realmente muito interessante né tem muita coisa pra ser estudado a gente a gente viu aqui muita muita área diferente num tópico só que é a biotecnologia de briófitas então é realmente prazeroso trabalhar eu gostei muito eu acho que quem entrar nesse meio também vai gostar muito mas eu agradeço bastante ao convite e já conhecia as meninas né de alguma forma a Mônica foi lá no laboratório conhecer o trabalho na UNB já conversei com a Terese por e-mail a Martina também então e o professor também já tive o prazer de assistir uma palestra dele da UNB lembro perfeitamente o Justara então que me ajudou bastante durante o mestrado que eu trabalhei com taxonomia ela me ajudou a são difíceis é picídens mas foi foi muito bom então é isso muito obrigada Bom eu queria dizer que eu adorei as logos precisava dizer isso que eu amei adoro essas partes criativas acho que sempre agrega né e é bom ter uma marca muito legal eu que acompanho há bastante tempo o pessoal dos músicos lá quietinho né assim poder estar se expandindo mais então que bom né a gente poder se reunir obrigada por estar pelo convite o Emerson também conheço vocês nos eventos de cruzadas da Antártica em tapetes e essas coisas então que bacana a gente poder conhecer né mais gente poder fazer essa troca então muito legal gostei muito de conhecer o trabalho de vocês gurias falar com vocês depois por e-mail pra gente trocar umas ideias aí e quem tiver dúvida pessoal da biologia olha pesquisador que mais gosta de falar do trabalho então vocês podem chamar nas redes sociais sigam os laboratórios aí hoje a gente tem Instagram tem Facebook tem YouTube e a gente tá aí à disposição tá gratidão boa noite eu também gostaria de falar um pouquinho bem rapidinho só pra poder deixar aqui mais uma vez o agradecimento pela oportunidade parabenizar os excelentes trabalhos que vocês desenvolvemos em torno da biotecnologia nós temos muito mais ainda a discutir sobre isso mas quem sabe numa outra oportunidade a gente possa vir aqui e eu gostaria de falar um pouquinho de como as biófitas podem ajudar a curar a leucemia e até mesmo a infertilidade humana tem resultados bem interessados nesse sentido e olha vale a pena te discutir isso no futuro próximo obrigado Jussara obrigado pessoal imagina eu que agradeço mais uma vez a todos o Felipe já deixou todo mundo curioso quem sabe vai ser a palestra dele em breve sobre isso então é isso gente muito obrigada mais uma vez a todos obrigada a todos que ficaram com a gente até agora que nos assistiram e na verdade esse projeto ele só acontece realmente por causa de vocês de quem está aí assistindo interessado agradeço os comentários também e a gente fica muito feliz assim que vocês estejam gostando a ideia do Neb é essa quando nós pensamos nessa proposta de lives era não só em função da pandemia mas também a pandemia foi quem nos incentivou nos cutucou e aí surgiu a ideia para que a gente possa se conectar mais e trocar a ideia como foi feito hoje então que nós realmente possamos continuar para além da pandemia especialmente que a pandemia passe logo então tá gente muito obrigada muito obrigada a todos especialmente a vocês aí meninas Felipe e até a próxima a próxima Obrigado.